Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? E aí, quem tá preparado, olha lá, mais um momento de muita aprendizagem. Bom, a nossa aula de hoje é na área de linguagens e o nosso tema é letra cursiva, ó, é a que a PRO colocou número 2, porque nós já tivemos uma aula aí sobre letra cursiva, não foi? E aí a gente hoje vai fazer a continuação dessa aula, a gente vai continuar falando mais um pouquinho aí sobre letra cursiva, tá bom? Então vamos lá? A gente vai primeiro, ó, relembrar algumas coisas aí sobre letra cursiva. Então, você sabe o que é uma letra maiúscula? Então, a letra maiúscula, o nome já tá dizendo, né? Maiúscula, ela é uma letra maior, ela geralmente vem ali no início das palavras, né? No início das frases e também pode estar ali, pode estar nela, está, né? Nós devemos escrever nome de pessoas e nome de lugares aí com letras maiúsculas, tá bom? Você já utilizou a letra maiúscula? Agora essa daí tá bem fácil, pro segundo ano, você já utilizar a letra maiúscula? Já, com certeza, por quê? Porque na escrita do nome de vocês, né? Os nomes aí devem aparecer com letra maiúscula, tanto o nome como o sobrenome, não é verdade? Então a primeira letra aí vai ser sempre de maiúscula, certo? Onde mais se usa a letra maiúscula? Então nós já vimos também que nome de lugares, né? Nome de pessoas, independente da posição que ela vai aparecer na frase, ela tem que ser escrita ali, né? Com letra maiúscula. Então, por exemplo, se eu quero dizer, ó, eu estou em Feira de Santana. Então, na minha frase, ó, o nome Feira de Santana apareceu lá no final, mas eu não posso escrever com letra minúscula porque é nome de lugar, tá bom? Pró, mas eu escrevi uma palavra aí, eu fui fazer um texto, fui escrever um texto e eu escrevi uma palavra aí no meio desse texto com letra maiúscula e a Pró fez a correção e falou que tinha que ser de minúscula, porque não era nome nem de lugar, né? Nem de pessoa, também não era início de frase, então a Pró me orientou a escrever com letra minúscula, tá? Que é uma orientação aí correta, tá certo? Mas se fosse nome de lugar, nome de pessoa, início de frase, aí sim você usaria a letra maiúscula, tá bom? Então, você já, você conhece, ouviu outros nomes com letras maiúsculas, além do seu nome, você já viu, né? Letra maiúscula em outros nomes, então nome de lugares, né? Nome de ruas, nome de escola, enfim. E aqui, olha lá, a gente tem a imagem, ó, temos aqui maçã, tá com letra minúscula, luva com letra minúscula. Então, observem que escrevemos aí com letras minúsculas, porque não tá nem nome, não tá no início de frase, também não é nome de lugar, tá? E nem nome de pessoas. Olha lá, fique ligado, as letras cursivas tornam a escrita mais rápida, pois para escrever uma palavra com elas, praticamente não retiramos o lápis do papel. As letras ficam todas juntinhas na palavra, então nós já vimos que a letra cursiva, ela é uma letra, ela é um pouco mais redonda, não é verdade? A gente tem ali no traçado, né? As letrinhas mais arredondadas, tá bom? Então, muitas vezes, né, nessa fase aí, que as crianças estão aprendendo, saindo da letra bastão, indo para a letra cursiva, algumas crianças podem ter aí um pouquinho de dificuldade, mas a PRO trouxe também algumas dicas bem legais, tá? Que vai facilitar aí para vocês aprenderem a escrever, utilizando a letra cursiva. E aí vocês podem se perguntar, PRO, mas se eu já sei escrever de bastão, por que eu também tenho que aprender agora a letra cursiva? Porque a letra cursiva, ela vai lhe dar mais agilidade na sua escrita, você vai levar menos tempo para escrever um texto, tá bom? Isso porque a letra cursiva, ela torna a sua escrita mais rápida, porque praticamente, ó, não retiramos o lápis do papel. As letras ficam juntinhas, observem aqui, por exemplo, ó, a palavra maçã. Então, eu comecei aqui, ó, fiz aqui o ME, aqui eu já puxei do próprio ME, ó, eu puxei a perninha, fiz o A, depois eu puxei do A, aqui a perninha, fiz o C, cedilha, e aí puxei, fiz o outro A e coloquei o acento. Então, observem que não tem espaço entre as letrinhas, elas ficam juntinhas, e é mais rápido de você escrever, tá bom? Agora, a Pró vai contar para vocês uma história, tá bom? Que é uma fábula, tá? Então, presta bastante atenção, porque a Pró trouxe essa história já escrita aí com letra cursiva, tá? E depois a gente vai fazer uma análise da história e da escrita desse texto. Então, ó, a Pró vai passando aqui a setinha, para facilitar a leitura de vocês, ó. O leão e o rato. Jean de la Fontaine. Então, vamos lá? Certo dia, estava um leão a dormir à cesta, quando um ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra e preparou-se para o engolir. Perdoa-me, gritou o ratinho. Perdoa-me desta vez e nunca o esquecerei. Quem sabe se um dia não precisarás de mim. O leão ficou tão divertido com esta ideia, que levantou a pata e o deixou partir. Dias depois, o leão caiu numa armadilha. Como os caçadores o queriam oferecer vivo, ao rei amarraram-no numa árvore e partiram à procura de um meio para o transportarem. Nisto, apareceu o ratinho. Vendo a triste situação em que o leão se encontrava, roeu as cordas que o prendiam. E foi assim que um ratinho pequenino salvou o rei dos animais. Moral da história, não devemos subestimar os outros. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai discutir um pouquinho o que aconteceu nessa história e depois a gente vai fazer uma análise também da escrita desse texto, tá bom? Então, bora lá, segundo ano. Olha lá. Então, esse texto é uma fábula, tá bom? Vocês observaram aqui que os personagens são animais, tá? Então, os personagens são o leão e o ratinho. Apareceram aí também caçadores, né? Como personagens que eram seres humanos. Mas o enredo dessa história está ali em cima desses dois personagens, o leão e o rato. O leão e o rato são animais que têm aí algumas habilidades de seres humanos, tá? Sentimentos, eles conversaram. O ratinho conversou ali com o leão durante a história, tá? E o que acontece nessa história é que esse ratinho, um dia o leão estava ali dormindo, o ratinho acabou, ele estava andando, acabou ali embarrando, passou por cima do leão. E o leão acabou ali acordando, pegou o ratinho, ele ia devorar esse ratinho, né? Só que o ratinho pediu a ele para não ser devorado, que um dia ele iria recompensar esse leão de alguma forma. E logo no início o leão ficou até pensando, mas como é que esse ratinho pequeno vai me ajudar? Até que um dia ele caiu aí em uma armadilha dos caçadores e quem roeu ali as cordas e soltou o leão foi justamente o rato, né? E o rato fez isso em agradecimento ao que o leão fez por ele, né? De não ter deixado ele, não ter engolido ele naquele momento, tá? E aí a gente tem lá a moral da história que é não subestimar as pessoas. O que é isso, pró? É a mesma coisa da gente achar que a pessoa não é capaz, né? De algo. Então, na verdade, o leão achava que como o ratinho era pequeno, era um animal mais frágil, ele não seria capaz nunca, como é que esse pequeno aqui vai me ajudar? Eu sou um animal grande, todo mundo tem medo de mim, eu sou forte, ele vê, pra que é que eu vou precisar desse rato? E na realidade, olha lá, ele precisou e o rato teve sim a capacidade de ajudá-lo no momento que ele mais precisou. Agora, a pró, que é que vocês analisem aqui, observem que a pró colocou algumas letrinhas que elas estão aí um pouquinho mais escuras. Esse texto tá escrito, né? Com a letra preta, tá? Mas observem que tem aí algumas letrinhas que estão aí mais escuras. Então, por exemplo, lá no título, ó, o leão e o rato. Esse título aqui tá mais escuro do que o nome do autor. Por que, pró? Justamente, ó, pra destacar, pra vocês perceberem aí o título. Mas no meio do texto, nós também temos, olha lá, o C, tá? Esse C aqui, que é um C cursivo, tá? Ele tá aqui destacado de preto. O O aqui também tá mais escuro, ó, tá de preto. Mais escuro do que aqui na palavra leão, tá bom? Ó, o P aqui também, na palavra perdoa-me. O que aqui, ó, de quem, ó. Então, pró, por que é que ela tá destacada mais escuro, né, do que as outras? Observem que, por exemplo, aqui, ó, esse O, temos aqui, ó, o leão. Esse O aqui, ele é igual ou diferente desse O aqui na palavra leão? Ele é diferente, tá? Por que, pró? Porque esse daqui é um O cursivo maiúsculo e esse é um O cursivo minúsculo. Então, observem que todas as letras que estão aí um pouquinho mais escuras, elas são as letras maiúsculas, tá? O texto tá todo em cursivo e a gente tem letras aí cursivas maiúsculas e minúsculas. Então, as letras que estão aí em destaque são as letras maiúsculas. Então, observem quando foi que nós utilizamos a letra maiúscula pro dentro do texto. Então, ó, no início de frase, ó, certo dia, tá? Então, aqui, como é o início, eu coloquei a letra maiúscula. Observem também o espaço da margem, ó, colocou lá o dedinho, tá? Pra medir aí o espaço da margem lá na primeira linha. Pró, e aqui no meio do texto também tem uma letra maiúscula. Mas observem, ó, que nós utilizamos aqui o sinal de pontuação. E agora a gente vai continuar. É início de frase, tá bom? Tá no meio do texto, mas é início de frase. Então, utilizei aí a letra maiúscula, tá bom? Então, observem, ó, é sempre no início de frase, ó. Iniciei a frase, coloquei a pontuação, iniciei a frase, ó. Coloquei a pontuação, iniciei a minha frase, ó. Coloquei a pontuação, iniciei a minha frase. Então, iniciei a minha frase, eu sempre vou utilizar aí a letra maiúscula, tá bom? Então, vamos lá? Então, ó, observem, ó, aqui, ó, a gente já utilizou na palavra rei. Porque rei é o nome dele, tá? É nome de pessoa, tá certo? Então, olha lá, iniciei a frase, letra maiúscula. Aqui tá bem no iniciozinho. Aí, aqui no meio, ó, coloquei o ponto, iniciei a minha frase de novo com letra maiúscula. Tá certo? Então, vamos agora, a gente agora, ó, hora de praticar a letra cursiva. Então, a Pro traz, mais uma vez, o alfabeto para vocês, o alfabeto cursivo maiúsculo. Olha lá. E o alfabeto cursivo minúsculo. Lembrando que podem ter variações aí no traçado da letra cursiva. Não quer dizer que esteja errado, tá? É que existem realmente variações até de região para região, de pessoas para pessoas, tá certo? Agora, a gente vai fazer uma atividade, tá bom? E lá no final, a Pro tem uma surpresa. Então, observe as imagens e pinte de vermelho o nome de cada uma. Então, a gente tem aqui as imagens, ó. Que imagem é essa? Leão. A gente vai procurar aqui a palavra leão e, ó, pintar de vermelho, tá? E esse daqui, que é isso aqui, quem lembra? É um caçador. Caçador começa com C de casa, ó, caçador. Então, a gente tem aqui, ó, caçador, ó, com C de casa, ó, pintar de vermelho. E essa daqui, ó, é a rede, certo? Então, vamos pintar ali de vermelho. Rede começa com rede e rato. Ó, rede. E temos aqui o nosso ratinho corajoso da história, tá? Então, conseguiu aí fazer um acordo com o leão e ainda conseguiu soltar o leão ali e enganou até os caçadores, né? Então, o nosso ratinho corajoso é aqui o rede e rato. A palavrinha, ó, que começa com rede e rato. Olha lá. Pintamos de vermelho, tá bom? Agora, ó, vamos fazer uma lista, tá? De coisas que um caçador usa. Então, um caçador vai usar, ó, barraca. Começa com B de bola, boné e bota. A gente vai fazer com letra cursiva, tá bom? A Pro já colocou aqui de bastão e a gente vai passar pra cursiva. Então, como é que eu escrevo barraca com letra cursiva? Olha lá. E boné? E bota, Pro? Como é que eu escrevo bota? Olha lá. Observem o traçado das leiras, tá bom? Então, é a mesma palavra escrita, né? Utilizando letras que têm um traçado diferente. Observem também que na palavra barraca, ó, o espaço entre o B e o A, entre o A e o R. A gente tem esse espaço aqui? Não, porque a letra cursiva, a gente já vai puxando uma letrinha, né? Depois que a outra acaba, tá bom? A gente praticamente não tira o lápis do papel. Agora, olha outras coisas que o caçador usa, ó. Cantio, colete e cordas. Então, como é que eu escrevo cantio com cursiva? Cantio. Cantio é a garrafinha pra colocar água, tá bom? Colete. Olha lá o colete. E cordas, ó. Cordas. Observem o traçado das leitas. Continuando. Mais coisas que o caçador usa, ó. Espingarda, ó. Espingarda. Facas. Olha lá. Panelas. Olha lá. Panelas. Agora a gente vai fazer uma lista de animais, né? Que podem ser grandes ou pequenos, tá bom? De novo. A pró já escreveu aqui o nome dos animais em bastão. E agora a gente vai escrever em cursiva. Então, como é que ficaria a pró? Coelho em letra cursiva. Vamos ver? Coelho. Agora, ó. O gato. Como é que ficaria? Gato. Javali, ó. Javali. Elefante. Como é que fica em cursiva a pró? Elefante. Girafa, ó. Girafa. Gorila. Gorila. Observem também que eu estou utilizando, tanto lá na lista do que o caçador usa, como nessa lista de nome de animais, a pró não escreveu aqui, ó, nenhuma palavra com a letra inicial maiúscula. Porque não são nomes de lugares, não são nomes de pessoas, nós não estamos escrevendo frase onde eu tenho que iniciar com uma letra maiúscula. Então, nós estamos fazendo aí uma lista. Então, a gente aqui consegue escrever com letra minúscula. Agora, se a pró fizesse com uma lista com nome de pessoas, vamos fazer uma lista com os nomes dos seus coleguinhas aí da sua turma. A gente poderia escrever como está assim. Eu não estou falando nesse momento da letra cursiva. A gente vai escrever com a letra cursiva. Mas a gente pode escrever com a letra cursiva aqui no início minúscula? Não. A gente tem que escrever aqui com a letra maiúscula, porque é nome de pessoa, tá bom? E agora, a gente tem aqui umas dicas bem legais, tá bom? Que são as dicas que a pró está trazendo para vocês, para facilitar aí na escrita da letra cursiva. A gente sabe que esse início de transição, essa fase de mudança entre a letra bastão e a letra cursiva é uma fase que pode ser um pouco difícil para algumas crianças, tá? Outras já conseguem com mais facilidade. É normal também ter dificuldade. Todo mundo, né, tem dificuldade. E aí a pró trouxe algumas dicas, ó. É, o uso da massinha de modelar. Quando você brinca de massinha, tá? A pró até já falou isso em uma aula. Você consegue exercitar alguns músculos da sua mãozinha, do seu braço, tá? Dos dedos, que são músculos que vão te ajudar ali na escrita de palavras. Além disso, você pode estar usando a própria massinha para treinar o traçado da letra cursiva. Então, você pode pedir alguém para escrever para você a letra cursiva, pegar a massinha e tentar fazer do mesmo jeito que a gente faz com a bastão. A gente fazer, tentar imitar ali o traçado da letra cursiva. E outra sugestão que a pró trouxe, que é bem legal, é a nossa caixinha de areia, tá bom? Então, como é pró que eu vou usar aí a caixinha de areia, tá? Não precisa ser necessariamente areia, se você não tiver. Você pode usar qualquer outro tipo aí de farinha, tubá, tá bom? Farinha de trigo, qualquer coisa que lhe ajude. Então, você pode treinar. Você pode colocar aqui a letrinha, tá? Pedir alguém para escrever para vocês a letrinha. Com, utilizando aí a letra cursiva, digamos. Eu quero aprender a escrever a letra acusiva. Eu estou com muita dificuldade, pró, no A. Eu sei escrever várias letrinhas, mas o A eu não consigo de jeito nenhum. Então, pede alguém para escrever. Como escrever aqui o nome da criança? Ó, Katelyn. Escreve aí a letrinha que você tem mais dificuldade. Pode ser em maiúsculo ou minúsculo. A depender do que você tem dificuldade. De repente, você fala, pró, eu aprendi até o A cursiva. Passivo, maiúsculo, mas no minúsculo, pró, eu não estou conseguindo. Então, o que é que pode fazer? Pedir alguém para escrever ali a letrinha. Você vai olhar e vai tentar escrever aqui. Tá bom? Então, crianças, agora, olha lá. Nós vamos começar a aprender ali como é que nós vamos traçar as letrinhas, né? Do nosso alfabeto cursivo. Então, a pró trouxe aí, ó. Bem legal para vocês essa dica. Então, a gente vai começar ali com o nosso alfabeto minúsculo. Então, acompanha aí junto com a pró. Olha lá, a primeira letrinha é a letrinha A. Ó, o A de amor, o A de avião. Agora, olha lá, nossa letrinha B. O B de bola, ó, cursivo minúsculo. Vamos ver o C de casa? Ó, C de casa. O D de dado. Tá? Vamos lá. O D de dado. O E de escola. O F de faca. Agora, vamos lá. O G, né? De gato. O H de homem. O I de igreja. O G de jabuti. O K de kawã. Apesar de que kawã escrevemos com o K maiúsculo, né? Mas aqui nós vamos fazer o minúsculo, tá? O Lê de lápis. O Mê de mesa. O Nê de navio. O O de ovo. O P de pato. O Q de queijo. O Rê de rato. O ratinho lá da nossa história, olha lá. O C de sapato. O T de tatu. O U de uva. O V de vaca. O W. Olha lá o nosso W. O X de xícara. O Y aí de YouTube. E o Z de zebra. Olha lá. Nosso alfabeto cursivo minúsculo. Agora vamos ao nosso alfabeto cursivo maiúsculo. Vamos lá. Vamos escrever ali alfabeto maiúsculo, tá bom? E relembrando, viu crianças, que essas letras cursivas, elas podem ter aí algumas variações, tá bom? No seu traçado, tá? Mas vamos lá começar ali com o nosso alfabeto maiúsculo. Então, vamos lá. O A de avião. O B de bola. O C de casa. O D de dado. E de escola. O F de faca. O G de gato. H de homem. I de igreja. O G de jaca. O K de cauan. E olha lá, é o K que nós usamos mesmo pra escrever o nome de Kauan, que é o K maiúsculo, ó. O Lê de lápis. Ó. O Mê de Marta. O Nê de navio. O O de ovo. O P de pato. O Q de queijo. O Rê de rato. O C de sapato. Ó, o T de tainá agora. Olha lá, o T do nome da pró. Ó, ó, o T. Muito bem. Agora, o U de uva. O V de vaca. O W de wafer. O X de xadrez de xícara. O Y de yasmin, de youtube. E o Z de zebra. Olha lá, maiúsculo. Observem, tá bom? Mais uma vez, que podem existir também variações, tá? Mas que, é, via de regra aí, é que o alfabeto minúsculo, ele tem as letrinhas ali menores. O alfabeto maiúsculo, ele tem as letrinhas maiores. Olha lá. O lapizinho lá em cima da letra A minúscula. Ó, olha lá. Tá vendo como ela é menor? Agora, lá no A maiúsculo. O lapizinho lá em cima do A maiúsculo. Tá vendo como o A minúsculo é menor do que o maiúsculo? Então, é a mesma letra. Traçada de uma maneira diferente, tá? E é até uma maneira de você memorizar qual é maiúsculo e qual é minúsculo. Então, o maiúsculo, ele é maior, tá bom? Então, segundo ano, conseguiram entender aí como é o traçado do alfabeto cursivo, aí das letrinhas cursivas. Então, agora é, ó, treinar aí, que eu tenho certeza que no segundo ano só tem meninos aí, meninos e meninas inteligentes. E todo mundo vai conseguir traçar aí fácil, fácil essas letras, tá bom? Então, ó, beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.